Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e vamos continuar com o nosso manual de construção. Hoje nós vamos falar sobre telhados, vamos moldar os telhados, mas antes de começar o vídeo propriamente eu peço para vocês já se inscreverem no canal, deixar um joinha aí, dar um like no vídeo e também ativar o sininho de notificações, tá? É muito importante para vocês não perderem nada do que vem de novo no canal, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever, tá gente? Isso é muito importante. Bom, do último capítulo, do capítulo 3, vocês estão vendo aí que eu já pus algumas janelas no andar de cima, eu repeti o andar de cima, a mesma coisa do de baixo e pus uma cerca, tá? Isso é uma coisa comum, não tem nenhum mistério e vai do gosto de cada um. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que verificar é se tem aquela grade, né? Para a gente colocar o telhado em cima, tá? Então, às vezes a gente constrói o cômodo e essa grade não é criada, tá? Mas aqui no caso, ela está com a grade. Como já está com essa grade, eu vou simplesmente pegar esse chão aqui de pátio, né? E colocar por cima da grade para fechar o teto da minha casa, tá? Se eu colocar o telhado direto, sem esse teto, quando você está por dentro da casa, você vê o telhado, não vê uma laje, então fica bem feio, tá? As luzes ficam penduradas no nada. Então, a gente tem que colocar, fechar sempre com esse chão aí, né? Como se fosse o chão do andar de cima, tá? Então, eu estou pondo em pedacinhos porque eu quero fazer essas entradas, né? Que eu deixei dos beirais ali. Então, você vê que eu coloquei ali, preenchi até fechar e ir para cima da janela. Aí, a gente tem um dente na casa, coloquei para trás mais outro pedaço e agora ele volta aqui para frente. Então, eu vou puxar outro pedaço, tá? E aí, isso é bem simples, vocês vão colocando do jeito que vocês querem, né? Como vocês querem tampar com o formato da casa de vocês, tá? Então, isso aí já tá. Bom, e se aquela grade não tivesse sido formada, o que eu poderia fazer, tá? É bem simples, eu vou pegar um pilar, né? Vou fazer aqui, ó, um pilar, tá? Vou colocar outro pilar para ficar na mesma altura da casa, vou colocar isso em cima desse pilar, olha, o chão em cima do pilar e vou puxar, tá? Aqui não vai dar certo porque eu tinha que ter colocado esse pilar em cima da fundação para ficar exatamente da mesma altura da casa, né? Eu coloquei o pilar aqui muito tapada na parte de baixo e, então, óbvio que eles não estão no mesmo, na mesma altura daqueles conflitos lá de altura, né? Mas você coloca ali na mesma altura da casa, em cima da fundação, o pilar e você vai puxar o, esse telhado, né? Esse teto para cima da sua casa e fica ok, normal, tá? Então, vamos ver aqui os telhados, a gente tem todos esses tipos aqui. Esse telhado é um telhado duas águas, né? Que se chama, é, porque cai água para um lado e cai água para o outro, ele fica um triângulo. Esse outro aqui são quatro águas, olha, né? Porque ele vai, tem quatro inclinações no telhado, ele não tem beiral, esse telhado aqui, hein? E esse é o meia água, né? Ele só tem, só caída para um lado. Esse aqui é o meio telhado sem beiral, é só metade dele, seria o meio telhado. E depois, o que a gente vai ter aqui, começa os telhados hexagonais, né? Aqui, os de seis lados, ó. Depois, o de oito, esse aí, a gente sobe. E o de cinco lados, né? Então, quando a gente pega o telhado, vocês viram que aparece esse monte de setinha, né? Para tudo que é canto. Então, os pauzinhos nessas setinhas, né? Para você aumentar, ó, igual eu estou fazendo aqui. E as outras abinhas são para puxar. E esses aqui são os telhados em... Como é que é? Esqueci o nome. Aqueles telhados tortos, enfiesado, né? Em diagonal. Pronto, lembrei a palavra. Então, ó, eu clico e puxo toda a aba, tá vendo, ó? Eu estou puxando nessa setinha de cima, na branquinha ali, ó, tá? E estou puxando toda a aba. Se eu quero só puxar a aba para um lado, ó, igual aqui, eu quero que ele cresça para cima, eu vou apertar shift antes de arrastar a abinha. Então, ele vai crescer só para um lado, tá? E o outro lado, não. Então, a gente consegue fazer um telhado grande de um lado, curto do outro, colocar beiral de um lado e não colocar beiral do outro, tá? Esse aqui não tem jeito. Quando você puxa essa setinha, ele aumenta o beiral nas quatro faces juntas. A gente não consegue puxar separado, tá bom? A mesma coisa com os telhados redondos e hexagonais e otogonais ali, tá? E a bolinha faz, olha, ele engordar. Se eu puxo ela para cima, engorda. Se eu puxo ela para baixo, fica um côncavo, né? Então, é como eu faço. Agora, o pulo do gato é apertar o shift C e vai aparecer mais bolinhas no seu telhado. Olha lá. Apareceu mais duas bolinhas e aí sim eu vou conseguir moldar o meu telhado, fazer onda, fazer ele da forma que você quer, tá? Você puxa a bolinha para cima, ele sobe. Se você aperta a outra para baixo, ele faz essa curva. Se você põe a última bolinha ali, ó, e puxa para frente, ó, faz aquele arrebitadinho ali do telhado, né? Ele faz essa volta para cima. Se eu ponho a bolinha para baixo, ele vai ficar para baixo, tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue fazer, deixar o telhado com vários formatos diferentes. São com essas bolinhas. É sempre com shift C, tá? Clica no telhado, ó, shift C, vai aparecer mais bolinhas. Mas, ó lá, apareceu mais duas bolinhas, tá? Aí, eu subo a bolinha de cima, dou um arredondado em cima. Se eu puxo a de baixo, ele arredonda o resto do telhado. Aí, eu abaixo. Aí, eu posso apertar para baixo, ó. Aí, fica um redondo mais embaixo e em cima fininho. Aí, você vai dando essas formas, né? Dá para fazer forma de coração, todo redondo, um triângulo reto. Aí, a gente vai usando a imaginação, tentativa e erro, né? Se eu quero fazer esses telhados igual de bangalô, eu ponho tudo ele para baixo, olha. Aí, ele vai ficar todo curvadinho para fora, tá vendo? E a gente usa esses telhados para fazer casas japonesas, para fazer bangalô de praia, né? Que é mais usado essa caída. Ou, se eu subo, ó, ele vai ficar mais redondo. Aí, você vai brincando com... vai brincando com as bolinhas aí. E você vai conseguir, você vai vendo vários formatos que a gente consegue colocar, né? Esse aqui, eu consigo fazer aqueles telhados de barn, né? De celeiro, que fica todo arredondado. Esse aqui, eu posso fazer um chapéu de bruxa, tá vendo? Esse pontudo é usado mais para castelos, né? Quando a gente faz os castelos, aquelas torres. Então, você vai ter esse telhado arredondado, você vai ter o telhado mais pontudo. E é dessa forma. Então, deixa eu limpar, limpei tudo isso aqui. Vamos colocar, então, agora um telhado na casa, tá? Então, eu vou começar aqui com o mais facinho. Eu vou colocar esse telhado todo, ó. Só para mostrar para vocês que eu consigo fazer essa forma. Esse é o meio telhado, olha. Então, eu copio e colo ele. Sabe que aquele símbolo ali com duas folhinhas uma em cima da outra é para copiar, né? Igual do computador, copiar e colar. Então, eu copio no formato, ó. E eu consigo fazer isso. Eles se encaixam um no outro e fica esse buraco no meio, tá? Geralmente, a gente faz outro cômodo aí dentro e coloca outro telhado mais alto. Ou a gente preenche com um outro telhado. Então, eu peguei aí o telhado de quatro lados, sem beiral, né? E, ó, aí eu vou ajustando, puxando ele com as setas, né? E ele vai até ele encaixar com esses telhados que eu já tinha colocado, tá? Então, eu vou alargando, ponho um por dentro do outro, né? Ó, e aí ele encaixa. Vou puxar mais pra cá, tá? Tá curto, ó. Vou deixar ele mais largo, ele vai se encaixando, tá vendo? Então, eu já fiz um telhado aí mais diferentão, né? Ele tem quatro águas e tem um beiral, que é aquele beiral que eu fiz antes. Então, a gente já tem esse outro formato de telhado. Se você quiser pôr curvatura nele, shift C, aparece as bolinhas. E aí, você pode deixar ele mais redondo, mais potudo, né? Aí, vai do gosto e do estilo de casa que você esteja fazendo, tá? Então, deixa eu limpar esse aqui. Foi só pra mostrar pra vocês, realmente, o que dava pra fazer. E eu vou escolher esse telhado agora aqui, que é o telhado de duas águas. É o mais comum, inclusive aqui no Brasil, acho que é o telhado mais usado. Esse e o meia-água, né? Todas as casas, praticamente, as casas mais antigas têm esse telhado. Eu tenho esse dente ali, né, gente? Então, eu não quero que a aba fique entrando na minha casa. Então, o que eu faço? Um telhadinho de um quadrinho só. E nesse daí, eu vou esticar a aba pra baixo, porque eu quero que ela ultrapasse a laje, né? Agora, o que vai no meio da casa, eu não quero. Então, eu vou dar aqui um copiar, colar, vou estender, ó, pra ficar na mesma altura. E agora, eu vou retrair essa aba, ó. Clico na setinha, põe ela, shift, põe ela pra cima, tá? Então, o outro lado, o lado de fora ficou com aba, e o lado de dentro, sem, tá? Vou pegar esse aqui, meia-água, vou esticá-lo aqui. Que eu vou fazer esse telhado sair do outro, tá? Então, tá aí, olha, eu vou pegar aquela abinha, vou puxar, né, a seta. Deixa eu colocar aqui na altura, aí eu tenho que você vai vendo, né? A altura que você quer o seu telhado, ou como que ele encaixa melhor. Se eu quiser fazer ele sair lá do topo do telhado, né, da colmieira que a gente fala, eu aumento ele, faço ele sair lá de cima, do telhado que já existe, né? Como se fosse uma extensão daquele telhado. Ou se eu quero deixar com detalhe, eu abaixo ele um pouco, pra realmente dar essa ideia de que são dois telhados, né? Agora, eu copiei esse mesmo telhado, ó, vou diminuir, deixar ele com um quadrinho só de largura, tá? Ó lá, bem fininho, vou mover e colocar em cima daquela varanda ali que eu fiz, ó, tá? Então, ali, ó, ele vai ficar pra fora. Eu vou esticar ele, porque eu vou fazer um enfeitinho aí com esse telhado, tá, gente? Ó, tô abaixando ele o máximo que eu posso, ele tá no mais baixo possível. Deixa eu diminuir ele aqui mais um pouquinho, ficou muito pra fora, tá? Ó. Então, agora, eu tenho esse detalhe, né, do telhado. Eu faço, posso enfeitar a fachada da minha casa com telhado. Shift C, tá muito reto isso, eu vou fazer umas curvinhas nesses telhados, ó. Vou subir a primeira bolinha, ela ficou redonda, e agora, eu vou abaixar a segunda, e eu fico com esse formato de onda, né? Vou fazer a mesma coisa, Shift C, aí, eu pego aqui, levanto a primeira, abaixo a segunda, e eu vou ter um leve arredondado aí. Aí, vai do gosto, vocês podem fazer bem acentuada essa onda, ou não, né? Lembrando que quando a gente sobe o telhado ali na primeira bolinha, a parte de cima dele vai entrar mais no outro telhado, né? Ele muda o formato da ponta do telhado também. Aqui nesse também, vou deixar ele mais redondinho, ó, Shift C, coloquei, aumentei embaixo. Deixa eu copiar aqui, porque a gente nunca consegue chegar, gente, na mesma curvatura, tá? Então, quando a gente faz esses telhados recortados, tem que pegar o que você já fez e ir copiando pra ele ficar exatamente na mesma curvatura. Senão, um fica mais curvo de um lado, mais gordinho de um lado, porque é difícil a gente ter essa precisão, né? Com o mouse, e às vezes vai mais um pouquinho, um tantinho que você sobe a mais, ele já muda a curvatura, né? Então, essa ferramenta do copiar aí é muito, muito importante, né? Porque ela dá uma ajuda boa pra gente, porque você só pega o mesmo telhado, vai copiando, e aí você consegue moldar da maneira que você quer e ficam todos iguaizinhos, tá? Então, aqui eu tô fazendo, eu vou fazer outro enfeite, eu copiei de novo esse pedaço, eu vou colocar ele mais pra fora, e vou diminuir ele, tá? Então, ó, assim, tô colocando ali, e agora eu vou puxar a abinha dele pra fora e diminuir a altura, ó. Então, fica um telhado por dentro do outro, é só a aba o beiral dele que eu puxei pra fora, tá? O corpo do telhado tá junto com o de cima, e aí eu diminuí ele um pouco, e aí eu faço esses detalhes na frente do telhado, tá? E aí você faz também todos os formatos, gente, isso aí é criatividade, é o estilo de casa que você tá fazendo, tá? Vai do jeito que vocês quiserem, dá pra inventar bastante coisa. O importante é vocês saberem como, né, quais os atalhos que a gente usa pra acessar essas ferramentas. Então, o importante aqui é você saber que clicando no telhado, apertando Shift C, você vai ter acesso a mais bolinhas do telhado, e aí você consegue mudar todo o formato dele com essas bolinhas, tá? E aí é você ir testando, vendo o que cada uma faz e tudo mais. Bom, gente, por hoje é só sobre telhados, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil pra vocês, se alguém ainda não sabia desse atalho, né, do Shift C, tá? Gente, se inscrevam no canal, até mais, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?